Olá, esse é o capítulo narrado do dia, mas antes do vídeo não se esqueça, se você gosta da novela Sonho Meu, se inscreva agora no canal e ative o sininho para você receber todos os vídeos sobre a novela e ficar por dentro de tudo e por favor não esqueça do like e dos comentários que são muito importantes. Vamos ao vídeo? O Jorge chega no apartamento e se dá de cara com a Elisa lá deitada no sofá. Ele pergunta o que ela está fazendo ali e ela diz que se livrou finalmente do fiapo e que vai morar ali. E o Jorge diz que não, que ela não pode morar ali não. E a Elisa diz, como assim, hein? Tá de brincadeira comigo? Hein? Não brinca comigo não, não brinca comigo. E o Jorge diz, é por causa da Lúcia, por isso que você não pode ficar aqui. Ela não pode te encontrar aqui. E a Elisa diz, então termina com ela. Termina com ela ou você quer ficar com as duas, hein? Porque olha aqui, ó. Não brinca comigo porque eu não sou mulher de brincar. Você não sabe o que é capaz uma mulher apaixonada, tá bom? Você entendeu? E o Jorge diz, calma, não é bem assim. Se aproxima da Elisa. Elisa beija o Jorge e diz assim, que eu gosto. E nisso, o Jorge abraça a Elisa e fica olhando assim com muita raiva e tenta disfarçar. Enquanto isso, na casa da Paula, a Paula diz pro Lucas, eu não acredito. O que é que eu vou falar pros pais da Irene? E o Lucas diz, mas quando a Irene me conheceu, ela sabia que existia a Cláudia. Ela sabia disso. E a Paula diz, é, mas não sabia que a Cláudia estava grávida. Uma coisa é namorar com um rapaz que teve um relacionamento desgastado, mas outra coisa é namorar um rapaz que tem uma mulher que esteja esperando um filho deles, pais dela. Não vão gostar. E o Lucas diz, eles têm que me aceitar incondicionalmente ou terei que cortar relações com a Irene. E a Paula diz, não, você não pode fazer isso, porque senão vão sair falando por aí que você está de cabeça virada por causa da Cláudia, de novo. E o Lucas diz, mas a senhora sabe que é mentira. E a Paula diz, o ideal seria você marcar o noivado com a Irene, para acabar com as especulações. E o Lucas diz que não é o momento, porque a Cláudia está frágil e está correndo risco de perder o bebê. E a Paula diz para o Lucas parar de ser imaturo e bonzinho e ser um homem. E ele precisa tomar uma decisão. Nisso, Paula e Lucas vão para a sala. Paula e Lucas vão conversar com os pais da Irene e com a Irene. E o pai da Irene diz que não está achando certo a Cláudia estar ali, debaixo do mesmo teto que o Lucas. Nisso, o Lucas pergunta para a Irene se aquilo faz mal para ela. E ela diz que aceita qualquer coisa vindo do Lucas. E o Lucas diz, então, está decidido. Vamos marcar o noivado. E nisso, a Irene fica feliz e os pais da Irene dizem, então, se for assim, se a minha filha está feliz, nós a aceitamos. E eles ficam falando sobre o noivado, o Lucas beija a Irene. E a Lalesca vê o Lucas beijando a Irene. E a Paula diz que irão marcar um coquetel para oficializar o noivado do Lucas e da Irene. Lalesca corre no quarto da Cláudia e conta que o Lucas estava beijando uma moça na sala, chamada Irene. E a Cláudia fica arrasada. Na casa da Magnólia, a Ortega ainda não acordou. E a Magnólia está furiosa com o Guerra. E diz que o Ortega já está dormindo há mais de doze horas. E o Guerra diz que ele vai acordar novinho em folha, se sentindo ótimo. E a Magnólia diz, o que você deu para ele que droga foi aquela. E a Fran diz, você acha que eu teria coragem de fazer algum mal para aquele rapaz? E a Magnólia diz, sim, eu te conheço de outros carnavais. E se acontecer alguma coisa com ele, eu mato você. Na clínica, a enfermeira está tirando as cartas ali para a Gilda. E diz que tem um homem apaixonado. E a Gilda diz, só isso, eu queria saber mais. E se a Magnólia chega e diz, isso aqui virou uma tenda mística, é isso? E a enfermeira diz, é, mas eu sempre tiro as cartas para a senhora também. E a Gilda diz, não vai me dizer que as nossas cartas continuam iguais. E a enfermeira diz que sim, continuam iguaizinhas. E as duas começam a brigar de novo, uma xingando a mãe da outra. Na casa da Paula, Paula e Lucas estão conversando na biblioteca. A Paula diz que está orgulhosa e feliz porque o Lucas assumiu o noivado com a Irene. E o Lucas diz que fez aquilo porque ele achou certo, mas que não foi nada fácil para ele. A Paula diz que sabe que não foi fácil para ele, mas que ele está prestes a conseguir a presidência da Ludens. E o Lucas deixa claro que ele não fez isso apenas por isso. E sim, porque ele achou que era o certo a se fazer. E a Paula diz que está orgulhosíssima do Lucas. Nisso a Márcia chega, o Lucas sai. E de repente a Paula e a Márcia escutam uma barulheira vindo da sala. E ela alesca, o Giacomo e o cachorrinho brincando. A Paula chega lá e manda os três saírem da sala e já para o jardim brincar. Porque dentro de casa não é lugar para o cachorro. A Paula e Márcia vão para a biblioteca. E a Paula diz que não aguenta os motos da Maria Carolina. Que ela é muito atrevida. E a Márcia diz que parece que ela está apenas assustada. E a Paula diz que não aguenta as roupas e aquele gorrinho que ela usa. E a Márcia diz que é o que a garotada usa. E a Paula diz que na casa dela não. Que ninguém vai ficar vestida de pivete dentro da casa dela. E a Márcia diz que criança assim mesmo, que brinca em qualquer lugar. E a Paula diz que não está gostando nada disso. E na cozinha, Giacomo e Lalesca estão conversando. E a Lalesca diz que lugar chato e que não dá nem para brincar. E a bruxa da Aida chega e diz. É garota, você está acostumada naquela tua favela que brincava em qualquer lugar. Isso aqui é uma casa de família, só pivete. E o Giacomo diz, não fale assim com ela. Não se atreva a falar assim com ela. E a Lalesca diz, eu não sou pivete, eu nunca roubei nada de ninguém. E a Aida diz, mas vai roubar com a mãe que tu tem? Esse é o teu futuro. Giacomo pega a Aida pelo braço e diz, não fale assim com ela. E saia daqui. Se não, eu vou mandar a Dona Paula te demitir. E a Aida diz que ele não pode fazer isso. Porque ela tem o Jorge. E assim que ela sai, a Lalesca olha para o Giacomo e diz. Aqui tem duas bruxas. Uma bruxa velha e uma bruxa moça. E o Giacomo diz, não, Dona Paula não é uma bruxa. E a Lalesca diz, mas ela não gosta de mim. E o Giacomo diz, não, é isso. Impossível alguém não gostar de você. Você é uma princesinha linda. A Lalesca diz para o Giacomo que ela sente muita falta do tio Zé. E pede se o Giacomo leva ela a ver o tio Zé. E o Giacomo diz que, claro que sim. E se o tio Zé está lá na casa dele, triste. E nisso, a mercadoria entra e diz que tem telefone para ele no bar da Polaca. E a Lalesca, tio Zé sai correndo super feliz para falar com a Lalesca. O tio Zé chega no bar da Polaca, atende o telefone e diz que está morrendo de saudades da Lalesca. E a Lalesca diz, então, vem me ver. Eu estou com saudades. E o tio Zé diz, eu não posso, mas vem você. Assim você visita todos os seus amiguinhos. E a Lalesca diz que vai pedir para a Cláudia. A Lalesca e o Giacomo vão no quarto da Cláudia. A Lalesca diz que o tio Zé não pode ver ela. E ela gostaria muito de visitar o tio Zé, porque ela está com muitas saudades. E a Cláudia diz que não entende por que o tio Zé não vai lá. E a Cláudia ainda diz que não tem como levar a Lalesca. E não tem ninguém que possa levar. E o Giacomo diz que ele leva a Lalesca com maior gosto. E a Cláudia agradece o Giacomo e diz que o Giacomo deixa a vida dela. E da Lalesca muito mais feliz naquela casa. E o Giacomo e a Lalesca vão avisar para o tio Zé que vão visitá-lo. Enquanto isso, no bairro da Polaca, pergunta para o tio Zé o porquê que ele não vai visitar a Lalesca lá na mansão, já que ele sentiu tanta falta dela. O tio Zé diz que não, porque lá é casa de ricos, só tem gente rica e não combina com ele. Isso, Dona Rosa, Mercadoria e seu Ivan dizem que vão com o tio Zé, então já que ele tem vergonha. Nisso, toca o telefone. A Polaca atende e diz para o tio Zé que a Lalesca. O tio Zé atende o telefone emocionado, todo feliz. E a Lalesca avisa que ela vai visitá-lo. E ele fica super feliz. Enquanto isso, no escritório do Jorge, a Lúcia chega lá e diz que ela está linda. E ela diz que são os olhos dele, porque ela já usou aquela roupa mil vezes. Nisso, ele abraça a Lúcia e diz que é tão bom estar com uma mulher cheirosa, bem vestida, perfumada. E a Lúcia diz que por que não vamos para uma parte, hein? E o Jorge diz que não, porque ele tem uma reunião com o advogado. E a Lúcia diz que no final do dia, nós poderíamos ficar lá, juntinhos, namorando. E o Jorge diz, não, 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 hoje não dá. E a Lúcia diz, você está me traindo com outra mulher? E o Jorge diz, não, eu só penso em você. Você é a única mulher que me importa. E a Lúcia diz, eu não quero ser a única mulher que você se importe. Sim, a única mulher da sua vida. É no apartamento do Jorge. Elisa liga para o Fiapo e diz que esqueceu umas roupas lá e é para ele deixar na portaria do orfanato. Nisso, o Fiapo diz que está sentindo saudades da Elisa e é para ela voltar. E Elisa diz que está em um lugar bom, com uma pessoa que pode dar o que ela merece. E o Fiapo diz que amor e carinho que nem ele deu para ela, ninguém dará. E a Elisa diz que não importa, porque agora ela só quer dinheiro. E se dá bem, desliga o telefone na cara do Fiapo. Na casa do Tio Zé, Mariana vai saber como a Cláudia está. E o Tio Zé diz que ela está ótima e quem está cuidando dela é o doutor Fontana. E a Mariana diz que então a Cláudia está em boas mãos, em mãos amigas. E a Mariana ainda diz, mesmo naquela casa, nada de mal irá acontecer a Cláudia. E o Tio Zé diz, como assim naquela casa? E a Mariana diz, aquela casa, digamos que é um lugar com pessoas hostis, sabe? E o Tio Zé diz, mas será que estão fazendo mal a minha Lalesca? E a Mariana diz, fisicamente não, mas psicologicamente, eles são muito cruéis. E o Tio Zé diz, duvido que alguém tenha coragem de ser cruel com a minha Lalesca, a minha doce menininha. E a Mariana diz que sim, que eles são capazes sim. Porque eles não têm alegria e carinho. O Tio Zé fica preocupado. No escritório do Jorge, Carlinhos chega lá. E o Jorge diz, você sabe que a clínica é minha. E o advogado diz, claro que sei. O guerra é apenas um testa de ferro. E o Jorge diz, então, a clínica passou por momentos difíceis após o crime que a Mariana cometeu lá. E nada foi feito, ela não foi presa. Por isso, e a justiça tem que ser feita, eu quero aquela mulher presa. E o advogado diz que não é tão simples assim, que o julgamento nem foi marcado ainda. E o Jorge diz que o Carlinhos precisa encontrar um meio de conseguir a prisão da Mariana o quanto antes. E na casa da Paula, Lalesca e Giacomo estão prontos para irem visitar o Tio Zé. A Paula chega na hora e diz onde vocês vão. E a Lalesca diz, na rua das flores visitar o Tio Zé. E a Paula diz, nada disso, você vai comigo fazer umas compras. Vamos comprar umas roupas pra você. E a Lalesca diz, eu não quero roupa, eu quero o meu Tio Zé. E a Paula diz, baixotou, menina. Nesta casa, ninguém levanta a voz, muito menos uma fedelha. Feito você. E o Giacomo diz, pede desculpas pra Dona Paula, Lalesca. E a Lalesca diz, eu não vou pedir desculpas pra essa dona ruim, não. E o Giacomo diz, é que Dona Paula, a menina é muito apegada ao Tio Zé, que mora lá na rua dela, eu iria levá-la para visitá-la. A Paula puxa a Lalesca pelos bracinhos, manda ela sentar e diz, veja aqui. Escute bem, menina, você só não vai comprar roupas comigo, como você também vai aprender que não se diz pra uma senhora essa dona, e nem se fala assim, essa dona. Não é assim que se fala. E a Lalesca diz, eu não vou sair com a senhora, vou visitar o meu Tio Zé. E a Lalesca sai correndo pro quarto da Cláudia. E a Paula diz pro Giacomo, mas afinal, quem é o Tio Zé? E o Giacomo diz, é um polonês maravilhoso. E a Paula diz, sim, mas qual é o nome dele? Não existe ninguém com o nome de Tio Zé. Ele tem que ter um nome, né? Nisso, o Giacomo diz que o Tio Zé tem um nome, só que ele não sabe o nome do Tio Zé. Nisso, a Paula manda o Giacomo ir buscar a Lalesca. E nisso, a Lalesca está lá no quarto da Cláudia, dizendo que a Paula quer sair com ela. E nisso, a Cláudia pergunta onde a Paula quer levar a Lalesca. E o Giacomo diz que a dona Paula quer levar a Lalesca numa loja pra renovar as roupinhas da Lalesca pra comprar roupas novas. E ainda, o Giacomo aconselha a Cláudia a deixar a Lalesca ir com a Paula pro shopping. E a Cláudia convence a Lalesca ir pro shopping comprar umas roupas junto com a Paula. Enquanto isso, no shopping, a Lalesca está provando uns vestidinhos. E a Paula fica encantada e diz, é lindo esse vestido. Nossa, como é lindo! Eu adorei como a moda vai e vem. Eu, quando era mocinha, tinha um vestidinho igual a esse. E nisso, a Márcia pergunta se não seria melhor uma roupinha mais dia a dia, mais prática. E a Paula diz que não sabe não, porque ela adorou aquele vestidinho e diz que vai levar aquele vestidinho sim. E nisso, a Lalesca faz carinha de quem não está gostando não. E a Márcia, notando, diz, nós achamos melhor consultar a menina antes, hein? Pra ver o que ela gostou, se ela gostou. E a Paula diz, a Maria Carolina será consultada quando se tornar uma pessoa mais civilizada. Nisso, Márcia vê um vestidinho muito bonitinho. Diz, e esse vestidinho, dona Paula? Hein? A dona Paula olha, diz que gosta e que vai levar também. E aquele vestidinho que a Márcia escolheu, a Lalesca gostou. Enquanto isso, no bar da Polaca, o Giacomo liga e avisa que a Lalesca não irá poder ir naquele dia. Polaca avisa ao tio Zé que fica super triste. Enquanto isso, Gilda vai no trabalho da Francisca pra conversar com ela. E diz pra Francisca que o William está pressionando pra ela decidir se casa ou não com ele. Mas ela não sabe ainda se quer, se não quer. E a Francisca pergunta, se a Gilda gosta do William. E a Gilda diz que gosta da companhia dele. E a Francisca diz, não é isso que eu perguntei, mãe. E a Gilda diz, você sabe muito bem que o homem da minha vida é o traste do João. Mas ele não entendeu ainda. Ele fica tentando me afastar do William o tempo todo. Será que ele é tão burro que não percebeu ainda que eu só quero que ele abandone a Maria e volte pra casa? É isso que eu quero. E a Francisca pergunta se a Gilda não falou isso pra ele. A Gilda diz que nunca que vai dobrar seu torcer. E não vai ficar se humilhando pro João. Nisso, a Gilda pergunta o que a Francisca acha do William. E a Francisca diz, sinceramente, eu não gosto dele. Mas acho sacanagem o que a senhora está fazendo. Usando ele pra tentar trazer o papai de volta. E nisso, o Ortega e a Alice entram ali no escritório. O Ortega está com uma cara de sono e diz que está dormindo a noite toda, o dia inteiro e ainda está com sono. E que se não fosse a Alice ir lá e buscar ele, ele ainda estaria dormindo. A Gilda olha e pergunta se ele tomou algum calmante. Ele diz que tomou apenas uma pírola que o doutor Guerra deu pra ele. E a Gilda diz, olha, quer um conselho? Não aceite nada que venha do Guerra. E ele olha pra Francisca e diz, Francisca, será que o Guerra seria capaz de fazer algum mal pra mim só porque eu sou fã da mulher dele? E a Francisca diz, claro que sim. Ele já fez mal pra muita gente, por muito menos que isso. E nisso, Ortega pede que a Alice ligue pra Maggie pra avisar que ele está ali. E a Alice diz, faça-me o favor, ligue você mesma. E a Alice sai furiosa. E a Gilda diz, Maggie, nossa, adorei saber Maggie, né? Na clínica, Ortega liga pra Magnolia física que está bem. Nisso, o Guerra entra e a Magnolia diz, né? Ortega acabou de me ligar, diz que está bem, mas ainda é um pouco tonto. E o Guerra diz, mas ele vai piorar rapidinho. E a Magnolia diz, olha aqui, não vai prejudicar a saúde desse rapaz como você está fazendo com a saúde da dona Paula. Enquanto isso, na casa do Lucas, Giacomo vai conversar com o Lucas e diz, é verdade? Que você noivou com a Irene, que você vai noivar com ela, é isso? E o Lucas diz que sim. E o Giacomo diz, mas com a Cláudia nesse estado, morando aqui dentro dessa casa. E o Lucas diz, é, a presença da Cláudia nesta casa não tem nada a ver comigo, apenas tem a ver com a gravidez. E o Giacomo diz, mas ela não fez o filho sozinha, e o Lucas diz, eu vou assumir todas as minhas responsabilidades. O Lucas diz que não pode viver a vida dele em torno da vida da Cláudia, dependendo do que vai fazer ela triste ou feliz. E o Giacomo diz que essa notícia do noivado dele pode fazer a Cláudia perder o bebê. O Lucas diz que leu num livro médico que não tem nada a ver, que se for pra ela perder o bebê, ela vai perder de qualquer jeito. Não é a notícia do noivado dele e nem a agressão do Geraldo que fará isso. E nem a sudiar, como diz, eu lamento por vocês. E o Lucas diz que é pra frente que se anda e que ele e a Cláudia nunca mais terão nada um com o outro. Enquanto isso, no trabalho da Francisca, leva uma garrafa de champanhe com bilhete escrito, beba sozinha. Francisca, ele é que lê bilhete, diz, mas é muita petulância, hein? Enquanto isso, na casa da Paula, a Lalesca está mostrando os vestidos que a Paula comprou pra ela, pra Cláudia. Cláudia acha tudo lindo e a Lalesca diz que não gostou de nenhum vestido. A Lalesca ainda diz que foi porque a Paula não perguntou se ela tinha gostado. E a Cláudia diz, ô minha filha, no tempo que a dona Paula era criança, quando a mãe dela levava ela a comprar roupa, a mãe dela não perguntava pra ela, entendeu? Por isso que ela fez assim com você, mas ela foi muito gentil em te dar essas roupas. E a Lalesca diz que parece roupas de filme antigo e a Cláudia está risada. Enquanto isso, na sala, a Paula avisa pro Jorge e pra Alice que o Lucas não vai marcar o noivado com a Irene, que até conversou com os pais dela. E o Jorge diz que isso é mais um ato impensado do Lucas, um ato que ele fez por impulso. E a Paula diz que não, que ele amadureceu e que ele está muito, muito decidido. E a Lúcia acha estranha essa mudança repentina do Lucas. E nisso, no quarto da Cláudia, Cláudia está lá conversando com a Lalesca. E a Aida chega lá com uma bandeja cheia de comida, suquinho pra Cláudia e diz você precisa se alimentar. E a Cláudia diz, iiii, aí tem coisa. Tão estranha essa sua preocupação com a minha saúde, Aida. E nisso, a Cláudia pede pra Carol sair do quarto, ali guardar as roupinhas novas no quarto dela. Assim que Lalesca sai, a Cláudia olha pra Aida e diz, estranho, né? E a Aida diz, toma ao menos o suquinho, você precisa ficar forte. E a Cláudia diz, mas nunca que eu vou tomar isso, você deve ter colocado alguma coisa aí dentro. Não é possível. E a Aida diz, eu não preciso colocar nada em a sua comida, você está acabada. Entendeu? E a Cláudia diz, acabada como? E a Aida diz, porque você não perde a ilusão que a tua gravidez vai amarrar o Lucas, hein? Porque esse você já perdeu. E a Cláudia diz, sai daqui. E a Aida diz, você não quer nem saber a novidade, hein? E a Cláudia diz, que novidade? E a Aida diz, o Lucas vai ficar noivo da Irene. Os pais dela estiveram aqui, eles já marcaram a data e tudo nessa. Você se ferrou. A Aida sai dando risada e a Cláudia fica chorando e dizendo, não acredito que ele vai ficar noivo de outra mulher. Cláudia fica arrasada. Enquanto isso, na sala, o Jorge pergunta por que a Paula gastou tanto dinheiro com aquela menina. E a Paula diz, que não aguenta mais ver ela alesca andando ali com aquelas roupas feias, com aquele gorrinho. E a Lúcia diz, é, mas o hábito não faz o monge, né? A senhora sabe muito bem. E o Jorge diz, você pode até produzir essa menina, vovó. Mas ela nunca vai mudar a cara dela, porque ela tem cara de pobre. E a Paula diz, sabe que vocês estão errados? Porque se essa menina fosse um pouquinho mais educadinha, ela seria até engraçadinha. E o Jorge diz, eu não consigo entender. Por que tanta atenção a senhora está dando para uma criança que nem da família é? E a Paula diz, digamos que é um ato de caridade, tá? Pelo menos eu não verei ela com aquelas roupas horrorosas. A senhora alesca chega ali na sala com os vestidinhos que ela usava antes. E a Paula diz, eu não acredito que você não botou as roupinhas novas. Menina, isso é uma provocação, né? A alesca diz, eu não vou usar aquelas roupas de jeito nenhum. E sai correndo. E a Paula sai correndo atrás da alesca. A alesca corre até o Toffee, que está ali andando no jardim com o Lucas. E a Paula está correndo atrás da alesca. E nisso, a alesca olha no portão e vê o tio Zé lá mandando um beijo para ela. E a Paula olha para o tio Zé e diz, quem é esse? Tio Zé olha para a Paula assustado. E esse foi o capítulo narrado do dia. O que vocês acharam, gente? Escrevam aí nos comentários o que vocês estão achando da novela. E não esqueça, se você gosta da novela Sonha Meu, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber todos os vídeos sobre a novela e ficar por dentro de tudo. E, por favor, não esqueça do like e dos comentários, que são muito importantes. Muito obrigada e fiquem com Deus!